Olá pessoal, me chamo Renata e estamos no explicador virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, que são as reformas protestantes. Nós vamos falar agora sobre o Anglicanismo, que surgiu nesse contexto de rompimento da cristandade. O Anglicanismo foi a reforma religiosa que surgiu na Inglaterra, que originou-se na política do rei Henrique VIII, que é essa pessoa que... Por que ele vai romper com a Igreja Católica, pessoal? Henrique VIII, ele usou-se do fato de o Papa ter recusado o seu pedido de divórcio. Henrique queria se divorciar de Catarina de Aragão, que era a rainha da Espanha. Ele não queria continuar casado com ela, queria casar com uma outra pessoa, então ele foi pedir a solicitação ao Papa que recusou. Com a recusa do Papa, ele acabou rompendo com a Igreja Católica. O que que acontece? Além dessa questão emocional, que Henrique não queria mais ficar casado com Catarina, havia também o interesse do rei e de outros grupos sociais de escapar da influência do Papa. Lembra que o rei, alguns monarcas estavam criticando a posição do Papa em querer se infiltrar em assuntos de Estado, em querer influenciar nas decisões do Estado? Então, o que que acontece? O Papa estava também interferindo nas questões políticas inglesas. E eles tinham muitos privilégios. Com o movimento com o Papa do Romano, Henrique VIII não estava mais submetido a essa influência. Então, ele se tornaria o fundador da religião o que? Anglicano. Em 1534, através do primeiro ato de supremacia, o parlamento, lembrando que a Inglaterra tinha uma monarquia parlamentarista, ou seja, o rei não podia fazer o que ele queria, né? Ele estava subordinado também à aprovação das suas decisões pelo parlamento. Em 1534, através desse primeiro ato de supremacia, o parlamento, ele deu a sua aprovação, né? Ele instituiu o rei, além de rei político, que tinha funções administrativas naquele território, ele também passava a ser o chefe supremo da igreja da Inglaterra, dando a ele o direito de reprimir heresias e até escomumbrar. Então, devido a essa, esse pedido negado, né? De Henrique para o Papa, em querer anular o seu casamento, Henrique VIII vai romper com a igreja católica e vai fundar a religião anglicana e vai se tornar o chefe supremo. Então, até hoje na Inglaterra, o anglicanismo é religião oficial e a igreja está associada ao Estado. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos um pouquinho sobre as doutrinas do anglicanismo, o que que ele nos diz, né? Sobre como funciona a igreja anglicana. Pois bem, a igreja anglicana, ela se aproximava muito da reforma de Lutero, assim como o calvinismo também se aproximou dessa reforma de Lutero, né? Já que ele foi o precursor. Em muitos aspectos, porém, se manteve semelhante à igreja católica. Então, o anglicanismo vai ter influências tanto da reforma de Lutero como da igreja católica. Da fé na Santíssima Trindade, ou seja, a igreja católica também, né? Crê na Santíssima Trindade. O que que é, hein, gente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da suficiência da Escritura Sagrada para a salvação, ou seja, a Bíblia como instrumento, né? Na Escritura Sagrada. E ela era suficiente para a salvação. Muito próximo a quem? Isso aí, a Lutero. A gente aqui tá caminhando, vendo as doutrinas, mas também sem esquecer de fazer a comunicação com as influências. A predestinação, ou seja, aqueles que eram escolhidos por Deus, considera, né, fúteis e vães, sem importância, sem valor, as crenças em purgatório, as indulgências e a invocação de santos e a veneração de imagens. Então, para o anglicanismo, não há culto a imagens, não há veneração dessas imagens, tampouco invocação de santos. E eles também não acreditavam no purgatório e nas indulgências, ou seja, nessa absorção, né, nesse perdão dos pecados. Estabelece a língua vernácula compreensível ao povo nas celebrações. O que significa essa língua vernácula, né? Que a língua que seria ministrada, todos aqueles rituais religiosos, ela seria feita, né, com uma língua acessível para todos. Então, a língua que seria utilizada nos ritos religiosos, nas celebrações, ela teria que ser compreensível ao povo. Se eu estou na Inglaterra, então eu falo inglês. Se eu estou na Itália, eu sim vou falar latim, vou falar italiano, mas se eu estiver lá na Alemanha, eu vou falar alemão. Então, a língua vernácula, ela vai ser compreensível ao povo que está sendo direcionada. Não, como era na Igreja Católica, que as celebrações eram feitas em latim, incompreensível para a maioria das pessoas, aqueles que não dominavam a língua. Tudo bem, pessoal? Então, bispos, presbíteros e diáconos, ou seja, clérigo, né, que fazia parte da Igreja Anglicana, eles não são obrigados a se manter celibatários, ou seja, eles podem casar-se, eles podem construir família. Tudo bem? Essas são algumas doutrinas da religião anglicana. Nós já tínhamos visto, né, na videoaula anterior, as doutrinas da religião calvinista e, saindo, luteranismo. E do Lutero também, que vai ser luteranismo. Nós vimos essas três religiões que vão surgir nesse contexto das reformas protestantes, tá? O que significa Lutero, Calvino, Henrico VIII, eles serão expomungados da Igreja Católica, eles serão expulsos. Eles não vão mais poder profetizar a fé cristã, a fé católica, cristã dos modos da Igreja Católica. Eles vão ser expomungados, expulsos. E aí, eles vão acabar fundando a sua própria religião. Uma vez que eles vão ganhar o quê? Adeptos, fiéis, né? A Igreja Católica vai perder fiéis para essas novas religiões que estão surgindo. E consequência dessas novas religiões, pessoal, vai ser o quê? A propagação delas pela Europa, tá? Algumas delas já estarão associadas ao Estado. E isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Antes era a Igreja Católica quem tinha o domínio, né? O monopólio da religião, podemos dizer assim. Agora não. O cenário europeu se encontra o quê? Fragmentado. Cada região vai ter uma religião oficial ou que será mais praticada. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Mas já sabês o quê? Resolvendo alguns exercícios para que a gente possa colocar em prática. Então, agora vai estar mais facinho, né? Já que a gente já conversou, nós já conversamos diversas vezes fazendo o quê? Os links, fazendo a comunicação com as influências. Então, isso faz com que a nossa percepção seja mais ampla. E aí a gente tem mais facilidade na resolução dos exercícios. Lembrando que sempre dúvidas não é problema. É solução. Deixe que você procure resolvê-la. E você pode fazer isso assistindo as videoaulas anteriores. Então, vamos deixar de papo e vamos lá para a resolução da nossa primeira questão. Qual o nome das principais religiões protestantes que surgiu após a reforma protestante? Está fácil eu dizer isso para vocês? Isso aí mesmo. Calvinismo, Anglicanismo e Luteranismo. Pessoal, por que a pergunta está aqui? Principais religiões. Porque essas foram as principais, foram as primeiras. Atualmente, quantas religiões nós conhecemos? Além do cristianismo, islamismo, judaísmo. Agora nós temos calvinismo, anglicanismo, luteranismo. Mas nós também temos várias outras religiões. Então, elas surgiram no seu contexto. Ou foram o que? Ramificações, derivações. Surgiram a partir de outras religiões. O cristianismo, como nós vimos, deu origem a essas três outras. E quantas outras religiões? Essas aqui também deram origem. Vale a pena fazer uma pesquisa sobre as religiões e as suas diferenças? Então, fica a dica para vocês. Questão número dois. Qual religião ficou conhecida como a religião de muitos burgueses? Essa também está fácil, né? Calvino não criticava o empréstimo e os juros que você poderia receber deles. Ele acreditava que o trabalho era uma forma de edificação do homem. E não seria problema nenhum acumular riquezas, desde que fosse consequência do seu trabalho. E isso foi muito bem visto pelos burgueses. A religião fundada por Calvino. Qual foi? O calvinismo. Tudo bem, pessoal? Então, a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!